Bora, irmãozinho, bora pra casa, que eu tenho um negócio pra falar com você, viu? Que você faz um negócio aí que não agrada a ninguém, viu? Então vamos pra casa que nós temos que ter uma conversa séria agora. O que é, irmãozinho? O que você quer falar comigo? Você vai brigar comigo não, né? Irmãozinho, eu tenho que te pedir uma coisa, irmãozinho. Você tem que prestar mais atenção, irmãozinho, no nosso trabalho. Porque nosso trabalho é muito perigoso. E qualquer coisinha aqui, um pode morrer. Principalmente você, cara. Então, por favor, toma mais cuidado com as coisas que você vai fazer durante o nosso serviço. Porque é muito perigoso. Qualquer ruzinho bobo pode acabar matando qualquer pessoa, viu? Então, ó, conselho de irmão. Estuda mais as coisas que a gente vai fazer, né? Não dá uma estudada pra não correr esses coisinhas aqui. Esses erros que você faz de bobo. Pra ninguém ficar te reclamando. E pra não correr o risco de ninguém se machucar, irmãozinho. Por favor, que eu não quero te perder, não. Já perdemos nossos pais. Não quero perder você também, não. Tá bom, irmãozinho. Eu juro que eu vou melhorar. Vou estudar mais as coisas. Eu tô aprendendo a fazer umas bombas aí. Agora eu tenho certeza que as bombas vai dar certo. Eu vou conseguir proteger vocês. Em vez de ficar atrapalhando só. Me desculpa por sempre ficar atrapalhando, irmão. É que eu tento ajudar, mas tudo der errado. Acho que nossos amigos têm azão. Eu sou o rei do azar. Qualquer coisa que eu faço dá errado. Mãe, eu vou ficar melhor, irmãozinho. Por você. É, irmãozinho. Dá na hora de dormir já. Eu tô brilhando aqui. Eu velho. Eu almocei. Eu almocei. Eu almocei já da forma grande. Daqui um dia você vai ficar assim também. Brilhando também. Do nada, azul. Se você puxar nossos pais também, né? Você vai ficar igual eu brilhando aqui na forma azul. Mó da hora. Ai, ai. Mais um dia iniciando. Aqueles dois só causam confusão. Aqueles quatro, na verdade. Mas faziam o quê, né? Tem que esperar os outros mesmo pra gente começar a reunião, né? Ó, vamos sequestrar o Gerald. É, vocês que já sabem história e tudo já. O que aconteceu comigo. Mas, pra gente dominar todo esse terreno. A gente vai ter que sequestrar ele. Pois, ele é o atual que manda aqui e conversa. E tem contato com os do outro lado. Então, nós vamos ter que sequestrá-lo. E se for preciso, matá-lo. Vai fazer o quê, né? Apesar de tudo, eu tenho uma rixa muito grande com ele. Já que foi por culpa dele que meu corpo foi todo corrido pelo rio tóxico. Pelo que eu posso ver, eles estão esperando os membros pra reunião. Vamos ser os novos membros da reunião. Isso mesmo, penteiro. Já vai derrotando os guardas aí. Ué, desistiu? Ele tá vindo pra brigar com você, cara. Eu não vou brigar com ele, não. Se ele começou a sua briga, você termina. Eita. Não, penteiro. Não é pra correr dele, não. É pra bater nele. Acho que eu vou ter que contratar outro penteiro. Eita, penteiro doido do cara. Eita. Opa. Oxi. Desistiu. Ele subiu. Ele tá perdendo. Ele tá ganhando. Ah, o penteiro tá ganhando. Mas desistiu. Oxi. Ih, o tigre pegou. Epa, pega. Aí, quem ganhou essa briga com o tigre, penteiro. Mas eu vou comer. É. Tem mais. Mas vamos ter que matar todo mundo aqui, bora lá. Fazer o quê, né? Tem mais um. Tem mais outro aqui. Vamos derrotar todos aqui. Antes de chegar lá pra ele não perceber, né? Não ser avisado. Ele tá de costas pra cá ainda. Ninguém tá fazendo muita zoada, né? Muito barulho. Então ele não tá vendo. Vamos ter mais esse aqui. Vai rapidinho. Tem que ser rápido. Olha, esse aqui fez muito barulho. Vamos, vamos, vamos. Cuidado com ele. Que linda é. Mas o penteiro não se esconde nunca, né? Então vamos lá. Vamos rápido. Vamos rápido, já que eu sou um rápido. Ei, Gerald. A gente tem pendências a se tratar. O que você tá fazendo aqui, seu? O que que você quer? Você quer apoiar de novo, hein? Ah, acertou seus amiguinhos. Acho que alguns amiguinhos vão conseguir derrotar eu, né? Ó, ou você sai daqui, eu vou quebrar todo mundo aqui na porrada, viu? O que que você quer mesmo? Fala logo e já sai logo daqui. Não fica aqui, não, 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 não. Vai, sai, 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 sai daqui, sai, sai. Fala logo e sai daqui. Que isso, Gerald, meu velho amigo. Ó, tem remodos, tem remodos. A gente é velho amigo, né? Pelo, você tem que lembrar do passado, tudo que a gente já fez um pelo outro, né? Meu irmãozão. Ai. Chega a dar vontade de te matar, mas ainda não. É o seguinte, estamos nós aqui pra fazer uma coisinha básica. Ou você vai com a gente, ou a gente mata aqui mesmo. Eu prefiro resolver as coisas no passivo, já que você me ensinou muito, né? Me ensinou muito no passado. É, algumas cicatrizes aí, mas fazer o quê, né? Eu, eu nunca, nunca te julguei. Foi escolha a sua. Eu, né? Fui fraco naquele momento, mas não tem problema não. Mas, negócio é o seguinte. Você vai com a gente e pronto, acabou. Se vocês tentarem fazer alguma coisa, a gente vai estar aqui com as crianças lá e mata. Pronto, acabou. Acabou a festa, acabou tudo. Então, é isso. Ou a gente mata aqui agora. O que você escolhe aí? Epa, epa, não. Chupitero sumiu. Chupitero, vou deixar uma reforça. Mas, por isso, dá pra tentar brigar com você. Mas, vocês arriscou a vida das minhas filhas. Eu não vou, não é que vocês façam nada com minha filha, viu? Pode me levar, não tem o que fazer, né? Mas, promete que, que, que vocês vão, não vão fazer nada com minha filha. Eu sei que você, meio apesar de tudo que a gente já teve antes, mas eu sei que, de você, nunca faria nada com duas crianças. Então, vamos indo logo. Não vamos perder tempo. Seja bem-vindo, meu velho amigo. A nossa nova base de operações. E aqui que estou vivendo. Depois das coisas que aconteceu no passado. Por sua culpa, eu fui exilado de, da parte de cima. Que já não é muita coisa, né? Aí, eu fui exilado. Então, eu tive que procurar um lugar onde eu possa fazer os meus experimentos. E criar super monstros. Igual a mim, né? Já que, você fez isso com meu corpo. Esse lugar convida muito com você, hein, senhor? Foi a melhor coisa que eu fiz, foi feito isso com você, né? Pelo visto, os lixos voltaram para o lugar onde merecia. Hum, isso é até que interessante, né? Vamos ver se você vai ficar tão morado assim por quanto tempo. Dente de sabre, leve ele para a cela dele agora, vai. Eu quero ver esse cara aqui, mano. Leve ele para a cela dele. Que ele já está enchendo a minha paciência, já viu? Tá bom, mestre. Vem, gorila. Vem, Fê. Vamos logo. Eu estou... Está quente demais. Eu quero ficar aqui nesse lugar, mas não... Quero ir para lá, para lá. Para a parte de cima. E aí, chefe. Já, já botei ele na prisão lá. Agora, eu estou liberado. Eu estou liberado, né? Eu estou... Eu estou liberado. Fala aí, chefe. Na moral, não deixa o vácuo, não. Podem ir. Você já está liberado. Valeu, chefia. Fui atrás da igreja. Pronto, coelho preso agora. Eu só tenho que decidir o que eu vou... O que eu vou fazer coelhos? Ou coelho, né? Acho que... Acho que eu vou ter que dar um fim nele logo. Para eu poder voltar para a superfície. E além de comandar aqui embaixo. Comandar tudo o que há lá em cima. Eu tenho que avisar para o senhor vai que o pai dele foi sequestrado. Oi, senhor vai. Eu vim te dar uma notícia. Eu vi seu pai ser sequestrado pelo circo e mais um tigre e um pterodonte. Eu vim correndo de dessa notícia. Já que ele que cuida de você. Eu tenho que te falar isso. Não pode ser. Isso está acontecendo de novo comigo. Ah, mas eu vou matar aquele cara. Eu vou matar o circo. E vou regatar meu pai. Obrigado, robô. Obrigado. Você foi um bom amigo. Ah, eu vou... Ah, não. Mas só mais vou pegar esse circo. Eu vou bater tanto na cara dele. Que ele vai até se arrepender de ter nascido. Nossa senhora, não. Sai da minha velha. Eu tô com raiva, eu tô com raiva. Vou pegar. Fica bem assim nele na cara dele. Não me mostrou isso para ninguém. Só dá aquela confira se ele não está aqui, né? Ele não está aqui. 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 Cara, ele fica o dia todo sem fazer nada. Eu vou ter que procurar essa ilha toda aqui atrás dele agora. Nossa senhora. Eu tô lascado. Mas ainda eu vou achar. Eu vou achar. E quando eu achar aquele circo, eu não vou pisar na garganta dele. Quebrar o pescoço. Na voadora. Subir no lugar mais alto aqui da ilha. No vulcão aqui. Tá um calor na poxa. Não tem nenhum lugar que... Ai, cai. Ai, ai, ai. Fica aqui, vinha. É. Ui. Adiantou de nada chegar lá assim. Além de não ter visto nada. Não vi ele. Não vi ninguém. Não vi o circo. Não vi... Não vi ninguém. Não vi nenhum... Um tigre. O que o cara falou lá? Nenhum rapto. Rapaz, eu tô achando que esse cara até me tira no ar com a minha cara. Mas eu não vi ele lá também no lugar que ele fica. Também tô todo ferido, velho. Tô todo ferido, velho. Também tava lá no vulcão. Tô meio doido, né? Não acho que ninguém, velho. Eu vou juntar toda a equipe. E não vai sair atrás dele. Mais fácil do que... Eu... Eu... Eu sair só andando sozinho aqui. Pá de todo canto. Só tô me machucando toda hora. Toda hora me machucando. Ô, seu louva-a-deus. Eu vou perguntar uma coisa aqui. Eita. Poxa, eu só queria... Dar um tapinha no ombro do cara. Desculpa, cara. Oh, dona aranha. Não, moça. Fala comigo. Não, como é que... Rapaz, eu matei. Você vai comer. Ainda sumiu. Oxi! Nossa, aranha. Nossa. Ninguém me fala comigo. Todo mundo tá correndo. Será que ele me conhece e não quer me falar onde ele tá? Talvez seja isso. Ô, mestre Dagrão. Onde é que tá, mestre Dagrão, meu pai? Fala pra mim. Tá bom, seu dragão. Você não vai falar nada não, né, véi? Então eu vou embora, véi. Obrigado. Pela informação. Foi o único que ficou também pra falar comigo. Deve ser porque ele é estátua. Não vai tirando isso. Ei, véi. Você viu meu pai não, véi? Você viu o Silco aí não, véi? Ó, seguinte. Eu vou lhe dar um tapão na olhinha. Se você não falar, eu dou outro tapão. A que é... Pique policial militar. Vai falar nada não? Fala nada não, senhor. Fala nada não. Ei, calma, pai. Fala baixo. Ninguém tá gritando não com você aqui. Fala... Fala... Aqui é igual policial militar mesmo, rapaz. Poucas ideias. Não falou nada. Vou falar com esse carinha aqui. Ei, calma. Não se mexe. Não mexe não, véi. Ó, seguinte. Eu falei pra não mexer. Você é surdo? Você... Eu quero saber aí de informação. Você viu o Silco? Ou o meu pai? Eu sei que você sabe que é o meu pai. Você viu o Gerald? Eu soube por alto que meu pai foi sequestrado. É o seguinte. Ou você fala ou vou dar um tapão na sua orelha. Não tem... Não tem... Não tem conversa direita. É isso. Ou você fala ou você tem um tapão na orelha. Alceu, por favor, cara. Não faz o que eu... Não, mas eu não vi ninguém, não. Ó, calma. Não... Não se exalte, não. Ó, não se exalte, não. Fale tranquilo comigo. Eu não tô gritando com você. Você tá vendo eu gritando com você? Eu tô levantando a voz? Por acaso, eu tô levantando a voz contra você? Mas eu não vi ninguém. Ó, hein. Só um tapinha. Só um minuto. É. Eu não vou... Eu não vou conseguir achar informação nenhuma. Todo mundo que eu vou dar um tapa, ele... Vai jogar no Vasco e aí fica difícil. Ó, o seguinte. Tô ligado que você é um dos guardas do circo. Ó. Ó. Hoje eu tô poucas ideias. Vou fazer uma pergunta e você me responde. Onde é a base do circo? Onde que ele fica escondido? Eu não vou lhe falar nada. Ó. Eu tô poucas ideias hoje. Responde. Ó. Não vem pra caçar com... É assim, é. É assim, é. Também sei fazer. Também sei fazer. Ó. Não. Eu não quero brigar não, cara. Eu só quero informações. Sai, pô. Eu quero... Calma. Vamos conversar, cara. Dá pra resolver tudo no diálogo agora, mano. Olha aí. Dá pra resolver tudo no diálogo. Você não quis? É. Tá... Tá difícil. Hoje eu encontrei informação, viu? Fazer o jeito aí. Reunindo todo mundo lá. E nós... Todos nós e... E se espalhar pra encontrar. Ou todo mundo vai junto. Procurando junto. Que... Mais pessoas conseguem adquirir mais informações, né? Eu acho. Perguntar pra esse cara aqui. Ah, cara. E calma aí. Calma. Parou. 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 Você tá sendo parado pela CIP. Não quer conversar também mais, não. Ó, gente. Eu reuni todo mundo aqui. Porque eu tenho uma notícia pra contar. Não sei se você já sabe. Mas eu tenho uma notícia pra contar pra vocês. Ó, sequestraram o nosso pai. Então, lascou-se. Né? O Silco... Sequestrou ele. Então. Sequestraram ele. Eu já rodei essa ilha quase toda aqui. Não achei ele. Já falei com um bocado de gente. E ninguém... Quer contar nada. Então, eu peguei. E também... Cancelou o CPF dele, né? Acho que a gente se juntar pra... Pra procurar vai ser melhor. Vai ser mais fácil de encontrar ele. Como assim sequestraram o nosso pai? Sequestraram o... 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 O Gerard. Como que pode? Eu... Não, não. Eu vou... Eu vou dessa ilha toda atrás dele. Eu vou achar ele. Eu vou, eu vou, eu vou. Ah, foi o Silco. Foi. Ah, mas eu vou quebrar aquele cara todinho a porrada. Como que pode ser? Sequestraram o Gerard. Quem é esse maluco? Esse Silco. Esse Silco não... Ele não bate bem na cabeça não, viu? Eu vou, eu vou, eu vou quebrar ele todinho a porrada. Ó, ninguém vai contar pro nosso irmãozinho porque... É muito perigoso o que a gente vai fazer. E pode ocorrer dele fazer alguma coisa errada. E estragar o plano todo, viu? Então, ninguém contar pra ele porque senão... Ele pode fazer qualquer besteira e pode dar tudo errado pra gente. Hum, eles tão amando coisa e nem me falam. Até meu irmãozinho tá me achando de inútil. Isso, isso... Não sei o que eu vou fazer não. Vou chorar um pouquinho e depois descansar e dormir. Já quei lugar que eu vou mesmo. Ó, todo mundo se prepara que amanhã de manhã cedo. Três horas da manhã a gente vai atacar a base deles. Já, já tivemos informação ali. Mais ou menos um dia que tá sendo a base dele. Então, ó, todo mundo vai dormir e descansar. Que amanhã de manhã eu vou ter que enrolar meu irmãozinho. E, e, e ir lá fazer a missão, viu? Ó, todo mundo vai dormir. Cada um vai pra sua casa lá e descansar. Não, não, na hora eu tô junto, né? Desfaço. Então vamos pra casa. Descansar que amanhã, de manhã cedo, a gente vai salvar nosso pai. Você tá assistindo esse vídeo e com certeza você deve gostar de dinossauros. Pois é, pensando nisso, o Mercado Barato veio até o canal Rodrigo Asfiche para dar uma promoção pra todos vocês que é fã de dinossauros e animais. O Mercado Barato é um novo parceiro aqui no canal. E se você for até lá e comprar o seu presente de Natal, ou o presente pro seu filho, pro seu irmão, ou até mesmo você pedir pra sua mãe, você vai ganhar 10% de desconto com o cupom RODRIGO10. Tem vários brinquedos de dinossauros e eles falaram que tem muita novidade por vir. Então dá uma passadinha lá no Mercado Barato e compra. E usa o cupom RODRIGO10 que você vai ganhar 10% de desconto. E usa o cupom RODRIGO10 que você vai ganhar 10% de desconto.